O Lyos é engenheiro de computação pelo Instituto Militar de Engenharia, IME, pós-graduado em Segurança da Informação, SANS mentor instructor desde 2014 e instrutor de defesa cibernética, IPINTEST nas Forças Armadas desde 2011. Ele possui mais de 15 anos de experiência em administração de redes e sistemas, tratamento de incidentes e segurança ofensiva. Opa, boa noite aí, Cadeco. Beleza? Pessoal, boa noite. Agradeço aí a presença de todos. Sempre uma satisfação estar participando aí do evento da RoadSex. Lyos, explica pra gente o que é um hacker ético. Primeiro, explicar esse termo hacker, ele já tem muitos anos, enfim. E se você for dar uma pesquisada no Google, hacker, você vai ver bastante conotação negativa ou pejorativa em torno de hacker. Mas eu costumo dizer que eu roubo um pouquinho, eu pego emprestado de grandes pensadores e profissionais da área de segurança. O hacker é uma pessoa que tem muita curiosidade, tem vontade de aprender. E quando a gente fala de a parte de TI, que é a nossa área, é alguém que entende profundamente sobre um assunto, seja de software ou seja de hardware. Esses dois mundos. E ele entende tão bem isso, as entranhas de um programa, as entranhas de um circuito, que ele consegue fazer com que programas e sistemas executem ações que eles não são programados pra fazer. Seja isso de forma benéfica ou de forma maléfica. Às vezes eu costumo fazer uma associação, por exemplo, você pega um Messi da vida, um Maradona, na verdade um Pelé, porque eu já falei só de Argentina, mas você pega um Pelé, você vê o cara é um craque. Eu costumo dizer que Pelé é um hacker da bola, porque ele faz coisas com a bola que ninguém normal faria. Então, mas aí o que acontece? Veja, a parte de ser hacker ético, esse termo, ele surgiu também, principalmente pra tirar um pouco dessa conotação negativa. Pra quando você fala hacker, aí quem entende sabe que um hacker é um cara que normalmente trabalha pro lado do bem. Mas pra ficar mais claro que é um hacker do bem, você chama de hacker ético, porque ele age de forma ética, querendo ajudar ao invés de tirar proveito de uma situação, de uma falha. Rapidamente seria isso. Boa! Eu gostaria da comparação do Pelé, o hacker da bola, mas se bem que é bem verdade, né? Tipo, o hacker mesmo, a pessoa, ele vai fazer, ele vai conduzir uma aplicação que não é programada pra você fazer, forçar ela a fazer algo que ela não deveria fazer. Exato. Mas mantendo esse papo aí, mantendo essa mentalidade da conversa, a gente já vem pra nossa próxima pergunta, que é, quais são as principais atividades exercidas por um hacker ético? Boa, né? Então, dentro desse conceito de profissional, né? De hacker ético, então, uma das coisas que, uma das profissões que mais se destaca é a parte de penteste, né? O penteste é uma sigla, né? Ou seja, a forma reduzida, na verdade, né? De teste de penetração, esse nome não é muito legal, né? Assim, teste de invasão, né? Até lá fora não é legal, não, mas o teste de invasão, ou penteste, né? É uma das áreas de hacker ético, e, ou seja, ele, na verdade, tem a função de invadir sistemas, invadir redes, né? E, além do penteste, tem outros, né? A parte de análise de vulnerabilidade, a parte de, um termo muito utilizado hoje, né? Red Team, né? Ah, o cara é Red Team, né? O cara é Bug Bounty, né? Então, sempre nessa parte ofensiva, sempre que a gente fala de hacker ético, tá muito associado a essa parte ofensiva. É claro que ele também pode trabalhar na defesa, né? Mas, normalmente, e um hacker ético, ele é contratado, né? Pra invadir alguma coisa, de forma profissional, né? Que essa aí é a grande diferença. Bacana, bem legal trazer isso aí também. Aí eu fiquei com aquela pergunta, né? Tipo, Grey Hat, Black Hat, White Hat, Por que tem tanto chapéu? E, assim, o que você consegue diferenciar aí pra galera? Qual é, tipo, o que cada um faz? Isso é legal porque, assim, se você for analisar a terminologia, né? Em segurança, na parte de segurança ofensiva, você vai ver muitos termos, né? Desde do hacker, né? Ethical hacker, aí tem cracker, freaker, assim, tem N, né? Aí tem bunker. Então, são N adjetivos, né? Nomes, na verdade, que tentam caracterizar muito essa parte de ofensivo, né? E aí, uma coisa que o pessoal utiliza bastante é essa analogia com chapéu, né? Hatch. Isso vem desde a época de faroeste, né? E muito antigo, né? Nenhum, nem era nascido. Sou velho, mas nem tanto. E, então, os mocinhos usavam chapéu branco e o pessoal do mal, né? Utilizava chapéu preto. Então, vem essa analogia, né? Com chapéu, né? Black hat seria o pessoal que trabalha, utiliza as suas habilidades de hacker pra fazer coisas negativas ou tirar proveito próprio, né? E o white hat seria o pessoal que trabalha como hacker ético, né? Seja um pentester, né? Red team, né? Coisas do bem. Tem outros chapéus aí que tem o gray hat, que eles chamam, né? Gray hat é um cara no meio, né? Então, é o cara que tem as mesmas habilidades. De uma forma geral, pessoal, o black hat, o white hat ou o gray hat, eles têm o mesmo nível de habilidade, de conhecimento, né? O que diferencia, né? É se ele vai pro lado negro da força, né? Ou se ele faz a coisa do bem e o cara que é gray hat é um pé ali, é um pé de dois lugares, né? Mas, basicamente, você usa muito esse termo, né? Black hat e o white hat, né? A gente tem ali, por exemplo, uma conferência gigante, né? Internacional, a black hat, né? Embora o nome seja black hat, né? Talvez o melhor se fosse white hat, mas o termo black hat, né? Já é muito utilizado com essa conotação, também negativa, mas é uma conferência bem conhecida que trata até nível empresarial, nível técnico, né? E é bastante conhecida. Mas, de uma forma geral, né? É isso, né? Black hat, white hat, cara do mal, cara do bem. Bacana, bacana. Se bem que você já puxou esse ponto aqui na outra pergunta, mas, assim, quais as diferenças que você enxerga entre um pentest e um bug hunter, por exemplo? Então, um bug hunter, né? O que trabalha nesses programas de bug bounty, tem uma diferençazinha que é o seguinte, né? O pessoal que trabalha com segurança ofensiva, pentest, eles têm essa visão do atacante, né? Costuma ter essa mentalidade do atacante. Como atacar, né? Como invadir, né? O que é que um atacante faria para invadir determinada rede? Então, o foco, por exemplo, de um trabalho de pentest, né? É direcionado a achar falhas. Ok. O bug bounty, o bug hunter, né? Ele também busca achar falhas, né? Mas é outro tipo, digamos, de trabalho. Ele é recompensado ao achar falhas. Um pentest normal, por exemplo, né? O radical hacker, né? Ele tem o objetivo de achar falhas, mas, assim, não com o objetivo de ah, eu vou ganhar alguma coisa se eu achar aquela falha. Não. É um trabalho que ele vai ser, caso ele ache ou não falhas, ele vai ganhar alguma coisa, né? E já o bug bounty é muito orientado, né? A você, ó, se você achar uma falha aqui, você ganha tanto, né? Se for uma falha muito crítica, ganha mais. Se for pouco crítica, ganha menos. Não tem isso, por exemplo, num pentest. Um pentest é um valor fixo, por hora, normalmente, né? Varia, né? Pode ser por hora de trabalho. Se for um pentest de web, né? Digamos, são quantas páginas. Enfim, tem várias formas de você cobrar, mas, geralmente, é um valor, né? Fixado. Quer que você ache uma falha simples, ou um zero day, você não vai ganhar nem mais nem menos, né? Já um bug hunter, né? Ele está procurando por uma falha específica e existem programas, né? Assim, é uma coisa muito importante. Um ethical hacker, né? Ele trabalha dentro de um acordo, numa regras de engajamento com o cliente, onde ele só pode fazer algumas coisas. Tudo é combinado, né? Um bug bounty também. Ele fala, olha, você pode procurar falhas nesse sistema. Em outros, não. Então, você vai lá e procura. E esses programas, normalmente, existem plataformas oficiais, né? Que é muito conhecido, por exemplo, o Hack1, né? Que você se cadastra e lá tem empresas que têm esses programas, né? Não adianta você tentar achar falhas em sistemas, por exemplo, de grandes empresas, que não exigiram ou que não autorizaram você a fazer isso. Jamais faça isso. Um ethical hacker, né? Ele tem sempre autorização, né? Seja um pen test, seja um bug bounty, um bug hunter, sempre, sempre, sempre tem autorização. Por quê? Se você, na melhor das intenções, acha uma falha no sistema, né? Na qual você não foi autorizado nem a mexer, pode esperar aí que você pode sofrer uma ação judicial por melhor das intenções. Muito cuidado. Até porque, né? Tem essa questão também de... A pergunta é entre o bug bounty e o pen test é a questão do escopo, né? Que fala que tem muito o escopo também. Sim, sim, sim. O escopo, assim, no pen test, você pode ter um escopo maior, digamos, uma rede, uma infra, né? O bug bounty também está associado a alguma aplicação. Você vê muito bug bounty associado a aplicações web. Existe bug bounty como binário. É mais difícil, né? Você pegar um binário, né? E tentar achar uma falha, um buffer overflow da vida, né? O que você vê bastante são aplicações web. E, como você bem lembrou, é importante, né? Tem esse escopo mais reduzido. Não que um pen test também não tenha. Às vezes, o pen test é uma aplicação. Mas, de uma forma geral, o pen test está envolvido na camada, na superfície de ataque maior, né? É tentar achar mais falhas, pontos de entradas, né? Uma aplicação, duas, uma rede, enfim. Algo que, normalmente, tem um escopo maior. E para assinar logo a dúvida da galera aqui, que eu sei que eles estão enlouquecidos aqui no chat, onde eu posso estudar mais sobre ethical hacking? Quais são os pré-requisitos para eu começar a estudar? A sua visão, assim, que já tem uma boa carreira. Como é que você explicaria isso? Pergunta aí, cara. Dá uma semana, viu? É o seguinte. É uma área muito aquecida. Segurança, hoje, é muito aquecida, né? Seja parte ofensiva, seja parte defensiva. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, gente. Se vocês querem entrar nessa área, né? Trabalhem a base, o fundamento. Tenham bons fundamentos de rede, computadores. Tenham bons fundamentos de programação. É claro que você vai ter sempre uma preferência, né? Ou não só preferência, mas uma habilidade em programar ou em infra. Mas tenham um bom entendimento em rede de computadores, lógica de programação, sistemas operacionais. Agora, aonde pesquisar isso? Aonde buscar isso, né? Tem desde cursos técnicos, que são mais curtos, até cursos acadêmicos, como faculdade. Faculdade vai demorar mais, se você... É um longo caminho. Onde a sua base, digamos, é mais solidificada. Mas em segurança, né? Existem muitos cursos curtos e práticos. Cursos de uma semana, né? Ah, cursos de uma semana sobre pen-test. Tem, é massa, né? Mas não se engane. Se você não tiver base, você não vai evoluir. Então, existem vários cursos, tá? O Brasil hoje está até com uma oferta bacana, né? De cursos, né? Tem cursos gratuitos na UTM. Por exemplo, você está começando? Pô, vale a pena, né? Eu mesmo, a gente tem um grupo, né? A gente montou um grupo de treinamento. Eu tenho a GoHacking, que faz treinamento também nessa parte. Sem fazer muita propaganda, mas voltado para a ofensiva. E tem diversos cursos curtos, né? E com... De rápida duração e práticos, né? Que tem um custo aí razoável. Mas uma dica que eu deixo é a seguinte. Trabalhem a base. Os fundamentos. Dali pra cima, assim, fica mais fácil. Boa. E é um ponto que todo mundo toca. Não é só você. Todas as pessoas que a gente faz essa pergunta é... Lá dentro você, tipo, vir para a segurança, que é uma área que engloba tudo. Isso. Sem saber o que... A base do que é a segurança, tipo assim... Do que é a tecnologia ou a computação. E, tipo, essa resposta sempre é essa. Mas como você executou, ficou muito bom. E atualmente, na sua visão, e você aí que acabou de falar também, É orientador de um curso. Quais são os cargos que podem ser exercidos por um hacker ético? Um hacker ético, como eu falei, tem essa visão mais ofensiva, né? Então, a gente já comentou, né? Tem testes, né? Ou seja, você fazer testes, né? De invasão, né? Você pode trabalhar simplesmente com análise de vulnerabilidade simples. Você pode trabalhar com consultoria. Você pode trabalhar com auditoria. Aí mais parte de compliance, né? Aí tem a parte também de red team, que é bem um pouco diferente, tá? Mas sempre com esse caráter ofensivo, né? Bug bounty, né? Essas são as carreiras, né? E também treinamento, né? Você pode partir para essa área de educação, capacitação, né? De treinar o pessoal. Eu gosto de fazer um leve ressalvo aqui, que a gente falou ali, ah, bug bounty, né? Ethical hack, né? Então, uma coisa que eu gosto de diferenciar também é pen test e red team, né? Porque hoje essas palavras, assim... Na verdade, red team está muito utilizado, né? E existe uma diferença boa, né? Entre pen test e red team. Eles usam, digamos, as mesmas técnicas, ferramentas. Eles têm a mesma mentalidade ofensiva, né? Mas são coisas diferentes. Muito cuidado, pessoal. Tem gente fazendo pen test hoje chamando de red team, né? Então, eu costumo dizer que pen test é orientado a falhas, né? Ou seja, o seu objetivo é achar falhas no menor espaço possível de tempo. Enquanto que o red team normalmente demora um pouco mais, né? O objetivo de um red team é tentar, né? Achar... É orientado ao objetivo, né? É você invadir uma organização e pegar alguma coisa. Por exemplo, eu preciso entrar numa rede, numa organização e achar a fórmula secreta de alguma coisa. Para isso, ele vai utilizar tudo que você imagina, né? E normalmente o red team, ele serve para você testar, né? E medir a capacidade de detecção e resposta da empresa. Se sua empresa já tem um time de defesa, um blue team, né? O red team serve principalmente para testar a capacidade de detecção e resposta dessa empresa. Tem que ter um certo de maturidade. Você enxerga assim, Lions, que as empresas têm interesse em profissionais com essas skills que você acabou de citar? Tipo assim, tanto o edical hacking, né? Que está englobado dentro do red team, como o pen tester também. Mas as empresas têm interesse nesses profissionais? Então, com certeza. Eles têm essa visão mais ofensiva. Eu comecei com a parte, tive muitos anos, né? De CISA de mim. Esse é meu background. É mais infra. Inicialmente, comecei ali com um pouquinho com programação normal, né? Mas eu me aprofundei muito em infra. Então, minha base foi CISA de mim para depois migrar para a parte de segurança, segurança ofensiva. Então, ter essa mentalidade de atacante é fundamental, tanto para quem trabalha com ataque, quanto com defesa. Defesa, assim, ajuda e muito. Porque você, entendendo bem o ataque, você sabe muito bem como se defender. Então, essas skills de como burlar um sistema, como entrar, né? Embora possa parecer negativo, na verdade, ajuda demais quem trabalha com segurança de uma forma geral. É o que mais o pessoal está procurando. E é difícil. Não é fácil você ter essa mentalidade de pensar como atacante. Creio ou não, a empresa está ali contratando para ser um atacante, para atacar a empresa, para que ela seja mais protegida contra atacantes. É, tem que achar as falhas antes do cara, do inimigo verdadeiro achar, né? Então, essa é a ideia. Exato. O Pentest, o Red Team, ele está ali justamente para achar a falha antes e corrigir, né? Antes que alguém consiga achar. Vendo o seu LinkedIn, Lai, eu já sigo você há um bom tempo, já acompanho os seus projetos. Mas eu vi que você tem bastante certificações. Mas uma pergunta que sempre me fazem, e é uma pergunta que sempre vem aqui para os comentários, com certeza já fizeram, é, ter certificação é importante e por quê? É, polêmico, né? Polêmica. Polêmico, polêmico. Então, veja, essa pergunta demora uns 10 anos para você responder. Então, sendo rápida aqui, é o seguinte, veja, a certificação depende, é, quer dizer, é importante dependendo do que você quer fazer. Então, sendo rápido, se você está começando, entrando no mercado de trabalho, certificação, ela tem uma importância. É assim, eu até sugiro, olha, está começando, quer entrar? Tira algumas certificaçõezinhas, né? Tem algumas de entrada e tal. É interessante. Se você quer participar de um processo seletivo, normalmente a certificação já é um filtro. Então, se você não tiver, às vezes você nem faz entrevista. É mais nesse aspecto, né? Você está começando, ela é importante. Quem já é conhecido, enfim, às vezes nem precisa. Mas eu uso muito, aí sou eu, né? Eu tirei várias certificações, mas porque eu tive o privilégio de fazer. Eu não tirei, assim, boa parte tirei do bolso, mas boa parte também eu fui patrocinado. Então, tive esse privilégio. E eu uso muito a certificação para me desafiar. Me ajuda a estudar. Então, eu consigo, opa, vou ter que fazer uma prova, então eu estudo e tudo mais. Mas para quem está começando, é interessante, é importante. Tem uma série de certificações. Segurança é um mercado muito cheio de certificações. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui. Nenhuma certificação substitui a experiência de um bom profissional. Nunca, jamais, né? Muito cuidado. O cara pode ter a certificação das Galáxias, tá? Mas não chega aos pés de um cara experiente, já tem muitos anos numa área. Até porque pega também a questão do... A certificação não está integrada dentro da cultura da empresa. É, depende. Ou do local de trabalho, né? Tipo, você vai aplicar os conhecimentos, mas o fit cultural ali, a forma de trabalho, não é a mesma que você aplicou na certificação. Exatamente. Cara, incrível, incrível mesmo. Primeiramente, gostaria de agradecer. Fechamos aqui as perguntas. Creram ou não, é uma área que chama muita atenção e muita gente tem muita dúvida sobre o que seria um ethical hack. Então, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade também de estar aqui para estar trocando essa ideia com a gente. E aí E aí E aí E aí